Quando eu tô batendo do seu cabelo Esfagando a magia pelo ar Ele vai encontrar o seu amor Onde cheiro até o que ele O senhor este vem pra lhe contar Sim, moleque, moleque, moleque Eu te quero de meu lado Só te chamo o mundo, meu amor Eu te chamo o mundo, meu amor Eu te chamo o coração Quando eu tô batendo do seu cabelo Aquele dia que é o meu pagador Onde que eu tô batendo do seu cabelo Cante comigo, vai ter a boca pelo seu amor Tchau, galera! Eu vou te demorar Tudo é só Eu vou te demorar Tudo é só Onde que eu tô batendo do seu cabelo Onde que eu tô batendo do seu cabelo Onde que eu tô batendo do seu cabelo Aquele dia que eu tô batendo do seu cabelo Amém. Amém.